Olá, meu nome é Caio e vou apresentar o trabalho Simulação Numérica das Características Aerodinâmicas de um Avião de AeroDesign, orientado pelo professor Braulio Pimenta. A Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade organiza anualmente uma competição em que mais de 60 equipes de alunos de engenharia devem projetar, construir e voar uma aeronave radiocontrolada. As equipes são divididas em áreas, sendo uma delas a de aerodinâmica. Existe a necessidade de otimizar ao máximo o desempenho da aeronave, e por isso um ciclo de simulações de dinâmica de fluxos computacionais, CFD, é essencial no âmbito da aerodinâmica para equipes que busquem melhores resultados. Para as simulações realizadas neste trabalho, foi utilizado o protótipo mostrado na imagem, correspondente a uma asa voadora com endplates como dispositivo de ponta. Estão mostradas também as dimensões de referência que foram utilizadas para o cálculo dos coeficientes aerodinâmicos. O número de Reynolds típico das simulações é de 600 mil. O ciclo é então dividido em três etapas, pré-processamento, simulação e pós-processamento. No pré-processamento foram feitas malhas híbridas no software ISEN, da ANSYS. Para a simulação utilizou-se o software open source SU2, com os modelos de turbulência de Sparlat Almaras e Shear Stress Mentor. No pós-processamento também utilizou-se um programa open source, o Paravill, para visualização do escoamento e cálculo de parâmetros derivados através das ferramentas de integração do programa. Foi feito o estudo de malha para garantir a convergência com o menor custo computacional possível. À esquerda é possível ver a asa e um corte do volume, sendo que os elementos superficiais são triangulares. Existe uma camada de elementos prismáticos para capturar os gradientes da camada limite, e os elementos do resto do volume são tetraédricos. À direita é possível ver o gráfico de convergência para o coeficiente de arrasto, em que adotou-se como malha adequada aquela de aproximadamente 11 milhões de elementos. Com a malha convergida foi feito também um estudo de validação, em que os dados do modelo SA e SST obtidos foram comparados com resultados experimentais e com metodologias numéricas de menor custo computacional, como o VLM e painéis 3D, implementados no software XFLR5. Na figura direita é possível ver a comparação dessas curvas para o coeficiente de arrasto. Após a validação das metodologias, iniciaram-se as simulações nas condições de projeto de interesse. Aqui é possível ver, por exemplo, os coeficientes longitudinais, mostrados para o modelo de turbulência SST e para o VLM e o XFLR5. Para todas as curvas aerodinâmicas, foram obtidas as derivadas necessárias para a simulação da mecânica de voo. Além dos coeficientes longitudinais, foram feitas simulações para os coeficientes laterais, efeitos solo, dispositivos de ponta e superfícies de controle, como mostrado na figura à direita, que ilustra a geometria utilizada para a simulação dos drag routers. Foram feitos também estudos comparativos entre diferentes soluções de projeto, como endplates e winglets. Na figura é possível ver a evolução do descolamento com o ângulo de ataque para esses dois dispositivos. Nas três figuras acima, para o winglet, é possível ver que a 10 graus já há um descolamento generalizado, enquanto para o winglet, esse descolamento está apenas se iniciando. Esse estudo mostra que os coeficientes de sustentação para o endplate são um pouco menores, enquanto os coeficientes de arrasto são um pouco maiores, devido a esse descolamento prematuro, o que não poderia ser avaliado quantitativamente pelas metodologias de menor custo computacional. Em conclusão, estabeleceu-se um ciclo de simulação viável computacionalmente e capaz de fornecer resultados robustos. Os resultados também mostraram que as metodologias de menor custo computacional, envolvendo métodos potenciais, podem ser utilizadas nas fases iniciais do projeto, sendo que o ciclo CFD deve ser utilizado na fase de projeto detalhado. Essas são as referências do trabalho e, por fim, os agradecimentos.